Como é que funciona pra você fazer as produções? É pra gravar os cachorros fazendo reação XY? Tem alguém que ajuda? Ou tipo, tu vai passear com eles ali no parquinho e aí toda hora fica apontando o celular pra eles e aí pra repetir um take? Como funciona isso? É uma doideira, né? É uma doideira. Vou dizer, já adianto pra você se gravar com animais. Não é uma coisa muito fácil, assim. Porque o animal, ele tem a coisa dele. E a gente respeita muito o processo deles pessoal, né? Então, tem momentos que, cara, não adianta. Tem hora que o Gudan não quer gravar. Tem hora que a Blanche não quer gravar. Ou, tipo, não tá afim, sabe? E ali não tem o que fazer. Mas, basicamente, a gente ainda mantém o mesmo processo de como começou. Que era o quê? Filmar o que eles estão fazendo. Então, tipo, a gente basicamente não faz eles fazerem nada, sabe? Deixa eles viverem e daí vai filmando tudo que tá acontecendo. Ou, tipo, vê que vai acontecer uma situação engraçada já. Ah, aqui perto vai dar alguma coisa. Deixa eu começar a filmar. Então, a gente junta os takes nesse sentido e faz a narração em cima do take. Então, é... Que tem. Exato. É tipo... A galera chama, tipo, de freestyle, assim. Tipo, você faz em cima do que você tem. Não é uma coisa pensada. Então, você vai ficar frustrado, né? Vai ficar lá, tipo... Ai, não ficou bom. É, então... Aí, haja paciência ali. Respeito os limites do bichinho de não ficar ali... Ai, vamos mais uma vez? O bichinho já tá puto de estar na mesma posição. Não, não é. A gente tem umas tentativas... A gente tem, tipo, uns números, assim, de tentativas, sabe? Que a gente faz. Então, sei lá. Ah, vamos executar uma coisa que o Gudan sabe fazer. Sei lá. Vou dar um exemplo. Sei lá. Sentar é um comando muito fácil pra ele. Então, ele pode fazer 15 vezes que tá tranquilo, entendeu? Agora, eu preciso que ele sente e levante as patas, assim. Tem um número X, assim. Fala, ó, vamos tentar três vezes. Aí, a gente... Dessas três vezes, a gente seleciona qual ficou melhor. Porque a gente sabe que vai estressar ele e tudo mais. E a galera acha que, assim... As pessoas que trabalham com o conteúdo animal sempre prestam muita atenção na qualidade de vida do animal, assim, sabe? Isso é uma preocupação extrema. Imagina aí. Esse é o nosso... Além de ser os nossos filhotes, os nossos filhos de quatro patas, também são o nosso objeto de trabalho. Enfim, envolve tudo isso. Então, a gente presta bastante atenção como é que eles estão de saúde, assim. Como é que eles estão de estresse pra poder gravar os takes. Mas rola mais de take programado quando é publi, né? Então, tipo, quando tem publi, aí tem os takes que são programados. Mas é como eu disse. Sei lá. Tipo, vou executar. Preciso que ele suba na mesa. Aí eu tento umas duas, três vezes. E já pego o melhor take entre elas. E, geralmente, eu peço mais tempo pra fazer a publi. Então, tipo, eu não entrego uma publi... A não ser que for uma coisa muito fácil. Mas, assim... Eu não entrego, geralmente, em um dia, dois dias. Geralmente, eu peço os quatro dias. Porque se naquele dia específico ele não quis fazer, talvez no outro ele queira. Entendeu? Então, geralmente, tem esse timing. Tem que ter mais paciência. É. É, tem que ter mais paciência. Tipo, assim... Tudo tem o seu ônus e bônus, né? Mas, assim... Tem vários que's, assim, de trabalhar com animais. Principalmente animais de grande porte. Por exemplo, tem lugares que o Gudan e a Blanche não podem entrar. Eles não viajam de avião. Eles têm a possibilidade de viajar embaixo, né? Mas eu não tenho coragem de colocar. Então... Aí, tipo assim... Tem várias paradas que eu não... Por exemplo, viagens pra fora, sei lá, pra Europa. Eu não consigo fazer com eles. Eu já procurei até navio, gente. É mesmo? Pra ver se... Tudo bem que eu não achei. Mas eu tenho certeza que se eu achasse ia ser caríssimo. Também pra poder levar eles, né? Mas acho que é a mesma forma. Vire a carga, sabe? Será? Acho que sim. E acho que ia ser bem longo, né? Não sei quanto tempo... Acho que era pior. Eu acho que é pior. Será? Acho que sim. Ah, enfim. Tipo, todas as opções são opções ruins. São. Entendeu? São. Não dá pra confiar, né? Tem algumas coisas que são mais complicadas. Tem alguns shoppings, alguns lugares que, tipo, só aceitam cães até tantos quilos. Tem o seu ônus também de trabalhar com eles. Você consegue gravar sozinho ou toda vez que tu vai gravar tem que ter alguma ajudinha ali? Não, depende. Assim, quando são os takes mais, tipo, abertos, como eu disse, assim, tipo, deixa eles viverem e grava. Geralmente, eu gravo sozinho. Na verdade, hoje em dia, assim, quem grava a maioria dos takes é a Lu, que trabalha comigo, a Luana. E daí, ela que faz a gravação da maioria deles. Porque pra eu poder cuidar do meu perfil, gerenciar o meu perfil, ela meio que virou a gestora do perfil deles, entendeu? Então, tipo, cada um tem o seu telefone pra não confundir as imagens, entendeu? Daí, a gente só grava num telefone X as imagens deles e o meu no meu. Enfim, aí tenta fazer dessa maneira. Então, a maioria dos takes é ela que faz. A não ser que a gente precise de dois ângulos, entendeu? Sim. Aí, eu preciso fazer também. Mas como são dois cães, assim, principalmente em situação, ah, vamos gravar um take num lugar aberto, tem que um ficar manobrando os dois aqui e o outro gravando. Não tem como fazer tudo. Sempre tem que ter alguém a mais. E aí, eu preciso fazer também. E aí, eu preciso fazer também. E aí, eu preciso fazer também.